100, 200... Galera, Dudu está aqui com dinheiro aqui 100, 200... Ei, pera aí, pera aí Dudu, calma aí que eu estou gravando aqui, pera aí, pera aí Isso aí, eu estou te contando Tu, tu ganha meio de devolver isso aí, de onde tu pegou Devolver até que eu peguei, rapaz, isso aqui Nós de lá de casa, nunca botei uma mão no alê Ei, escuta Isso aqui é meu, rapaz Não, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu explicar aqui Que o pessoal não está entendendo aí não, Dudu Dudu chegou aqui com dinheiro, conta aí o dinheiro, conta aí, conta aí 100, 200, 300... Passou, passou demais Esse menino não sabe nem quanto... Ele ia dar um dinheiro desse aí, papai, papai... 200, 300, 400, 450... 500, 500... 550... 600, 620... Pois é, é o seguinte, galera, é o seguinte Dudu está com uma bola de dinheiro aqui E ele chegou aqui dizendo que está fazendo investimento agora E ele vai fazer mais brutinho, se ele chegou com mais tudo que tu também A gente deve estar fazendo esse investimento também Não, e até chegar aqui eu não vi essa peça desse dinheiro aí não Esse dinheiro aí apareceu agora, que eu não estou doido Pai, explica aí, Dudu, de onde é que tu está tirando esse dinheiro aí Esse investimento, rapaz Eu estou fazendo investimento e eu ganho esse aqui, ó Só tarando dinheiro Só tarando dinheiro É, só tarando dinheiro Bufufa Dindin Money Aqui, eu só fiz isso aqui de ontem para cá O que? De ontem para cá Esse tanto de dinheiro aí Que aí tem mais de mil em conta Que só de ontem para cá Só de ontem para cá De ontem para cá tu gostou de isso aí? Não pode não Porra de agora Agora ele ficou Porra de agora pode falar para mim Porque se tu está fazendo investimento desse eu também quero Põe o de onde isso aí? Tu pegou o de onde isso aí, hein? Calma, calma, rapaz Isso aqui, isso aqui não é nem metade Ó Eu já gastei dinheiro Hã? Deixa eu ver Quatrocentas cabeças de gado Quatrocentas cabeças de gado? Mas calma Comprou com esse dinheiro aí Esse dinheiro aí Comprou quatrocentas cabeças de gado Ah, menino na cabeça da merda Isso aqui é de ontem para cá De ontem para cá Isso aqui E as quatrocentas cabeças de gado Vem de onde? Do outro dinheiro Que eu chego muito dinheiro Muito Ah, entendi Se eu fosse trazer para cá Eu tenho que trazer os quatro Todo dia tu ganha mais ou menos Se eu fosse trazer para cá tudo Aí Ó Comprei roça Gado E após Cadê? Cadê isso aí? Cadê isso aí? Comprei o bolso na minha roça E só quem enxerga é tu essas coisas aí? O ver Cavalo no via Tudo, de tudo Garrote Ah De tudo rapaz De tudo uma mota boa Comprei também Comprou a mota Comprei também Comprei também E cadê a mota que ninguém vê? Que mota é? Que mota é? Que mota de que esse menino comprou por querer nenhuma? Eu comprei Eu comprei Eu comprei 50 550 600 Eu não quero saber não Eu quero saber de onde Peça a peça Que tu tirou e sai de onde Aonde foi que tu pegou? Hã? Tu pegou e sai de onde? Investimento Não estou te falando? Mas Você está falando que eu estou subindo É por isso Eu estou trabalhando muito Ah Então quer dizer que é por isso Que tu está sumindo É trabalhando rapaz É trabalhando Esse menino é lá em casa o dia todo Comendo e bufando pro diabo Essa peça O menino não faz peça nenhuma Não, burtinho Mas as vezes Preste atenção As vezes o caba pode ser tão inteligente Que ele trabalha só com a mente Ali vai Olha o dinheiro de torando Investimento torando Tu trabalha com a mente Faça o dinheiro com o restante besteira E aí a gente trabalhou com o que? Pô vamos fazer assim Dudu Se tu torando esse dinheiro aí de ontem para cá Nós vamos fazer assim Eu também sou possível de ganhar esse dinheiro aí? É Facinho, facinho, facinho Então qualquer pessoa pode fazer investimento? O dinheiro é mais fácil do mundo para você É né? É Teu irmão, brutinho, consegue? Sim E ganha muito dinheiro Muito, muito, muito Não é bom não Não dá nem de contar Mas espera aí Perguntei só uma coisa aqui Para nós começar nesse investimento aí Nós precisamos pegar algum dinheiro nosso Do nosso bolso Para poder começar esse investimento aí ou não? Não Não investe nada E ganha esse tanto dinheiro aí E tira esse dinheiro aí de ontem Mais Mais Isso aqui é de ontem para cá E tira isso aí de ontem E de ontem Eu trabalho muito bem O cara não precisa gastar nada para poder ganhar Se eu, se eu, se eu Se eu trabalhar com um mês com isso aqui Eu fico milionário rapidinho É facinho, facinho Ah, porra galera Dudu chegou aqui com esse dinheiro Ah, eu já te disse De onde é que tu está tirando dinheiro sem botar a mão no alê E sem trabalhar Tu está dizendo que tu não está trabalhando Não está fazendo nada Não, ele falou que está fazendo investimento Ele dizia ali ali Tu faz investimento sem dinheiro E como é que investe? Investimento é diferente Menina tem a levar essa cabeça Você está falando que eu não estou trabalhando Você não vê mais coisa Brutinho está ficando Você não é doido de ficar ralé Ralé vangar a cabeça na cadeira Ei Brutinho, espera aí Tu já está ficando a doido de falar que o ralé vangar a cabeça na cadeira Ralé vangar a cabeça na cadeira O que? O que é? O que é? Vamos fazer assim Brutinho Quer aprender também? Desde que aqui Não, primeiro é o seguinte Calma aí Que nós vamos fazendo Calma aí Brutinho Nós temos que fazer algumas perguntinhas antes de coisar. Dudu, pera aí rapaz, não chega lá, é o seguinte, pera aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, primeiro me diga aí, isso aí não é dinheiro de alguém que tu trouxe, que tua mãe mandou para a mãe para pagar alguma conta, ou que tu pegou de alguém não, não? Tem certeza, né? Isso aqui é din din, manda aí, bufunfa, aqui ó. Certo, pô, então agora tu pode explicar para nós aí, se nós temos possibilidade de ganhar esse dinheiro também, principalmente teu irmão, teu irmão, eu, porque se tu tá todo mundo... E se tu aprender também a ganhar um dinheiro não dessa aí, cadê a mota dele? Que mota, tu é doido, esse menino lá tem mota de onde, pé? Cabeça de boi, cabeça de... Pai, tá cheio de cabeça de boi. Que mota é a tua, que mota é a tua que eu nunca vi essa mota? Que mota é a tua que eu nunca vi? É uma 180, zerada. 180? Que mota é 180, existe a mota 180 de onde, menino da cabeça da pé? Ah, de perto é caraca, o resto é... Ei, peraí, peraí, vamos fazer assim. Tu põe o medo e tu devolve o dinheiro aí. Peraí, senta bem, engeninho, engeninho, só para nós falar um negócio aqui. Dudu, é o seguinte, olha. É... Tu apareceu com esse dinheiro, tudo bem. Nós estamos até começando a acreditar nesse investimento aí, não é, Brutinho? Nós estamos começando a acreditar... Investimento de quê? O menino está corretando, é besteira. Mas aí, tu começa no mentireiro. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Tu não está vendo, não? Isso aí é dinheiro, agora de quê? É o seguinte, Dudu, vamos fazer assim, olha. Ensina para nós aí agora como é que nós vamos fazer para atorar esse dinheiro aí também, para nós entrar nos investimentos. Porque aí é o seguinte, tu quer aprender, não quer, Brutinho? Se ele provar que realmente dá o dinheiro. Hein? Todo mundo melhorar, melhorar. Se ele provar... É porque ele não disse como que é, eu lá vou saber como que é. Fala aí, Dudu, como é, então? Tem que ser coisa pesada para poder estar com esse dinheiro aí. Hã? Lá atrás. Lá atrás o quê? Um monte. Ali, olha. Olha lá atrás ali um monte, olha. O quê? Está indo ali? Hã? Pedra. Pedra o quê? Pedra. Como é nosso pedra? O que é que tem? Vendendo pedra. Vendendo pedra. Vendendo pedra? É, rapaz. É o quê, menino? Vendendo pedra. Alra menino da cabeça da peste. Tu é doido? Olha a peste que tu já viu vender pedra. Vendendo pedra. Rapaz, me diga um negócio, o que é isso aqui, hein? Isso aí é dinheiro. Aí eu estou te perguntando, eu tenho muito dinheiro nessa peste aí. Quatrocentos e cinquenta. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que o investimento é vender pedra? Vender pedra. E como é que a pessoa vai conseguir vender uma pedra? Quem é o mestrado que está comprando essas peste? Peraí. Fazer um exemplo. Peraí. Vou fazer um exemplo aqui para você. Ah, não. Pronto. O menino endoideu de frente. Vendendo pedra, rapaz. Oi, vem aqui. Não, pedra de calça. Oi? Não fingi que eu estou na rua. Não fingi que eu estou na rua. O povo passando aqui na frente e eu. Olha a pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Esse aqui veio dos Estados Unidos, tá? Dentro do dinossauro. Aí aqui eu vou vendendo. E o povo vai comprando a mão. Tu vai enganar o povo? Enganar. Pera, rapaz. Peraí. Peraí. Rapaz, é o seguinte. E aí o besta vem e põe isso aí de tua mão e compra isso aí. E te dá dinheiro. Pesta não. Pesta não. Isso aqui. A pessoa está dando dinheiro e está fazendo... Rapaz, não para fazer assim. Para acabar de provar essa história, não para fazer assim. O besta que está comprando, perda está investindo em quê? Pega 10 pedrinhos e leva para a rua. Leva para a rua. Nesse caso quem está investindo aí? R$3 mil reais. Bruno, quem investe é ele, não é o pessoal não. O pessoal compra pedra e quem está investindo é ele. E aí ele está fazendo investimento e o povo é doido. É, vamos fazer assim. É besta é do povo. Vamos fazer assim, Dudu. Que não sabe disso aí é pedra. Prova para nós que essa história não é mentira. Pega a tua ideia e vinte ou seja lá quantas pedras roucas, eu não sei como é que funciona isso aí. E teu irmão vai do outro lado, que aí nós vamos provar, ver se o pessoal vai pagar mesmo nessas pedras. Entendeu? Vamos para a rua. Vamos para a rua. Para a rua. Para a rua. Para a rua. Para que tu põe a venda, tu põe o estudo de gente eu vou sair. Tu me respeite quando eu sair em rua vendendo pedra, velho. Vai que lascar para a garra da besta e arrumar. Não, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, eu vou também, eu vou também. Nós gravamos. E para nós ver se ele consegue vender as pedras. Porque se tu não conseguir vender essas pedras, aí agora nós vamos te quebrar no meu amigo. Aí agora vai, 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 vai ficar feio para o teu lado. Mas que negócio, mas aqui só o que tem é pedra. Tu acha que se o povo compre as pedras, eu compre o resto dessas pedras aí tu não. Isso aí é verdade. Dudu, e como é que nós vamos conseguir vender essas pedras mesmo? Tem que inventar mentira. Não. Tu está com mentira para o povo dizendo que é... Não, mentira não rapaz. Só fala a verdade. Jé Duarte, tu vai que a saber te devolver o dinheiro, nem de onde tu põe essa pedra aí. Tu vai sair vendendo pedra para ver de onde foi que ela saiu. Eu chuto que foi dos Estados Unidos. Se foi dos Estados Unidos ou não, eu não sei. Mas eu dou para eles. Mas se alguém compre essas pedras. Pois está bom. Vamos fazer assim. Pois vamos para a rua. Vambora. Agora eu vou te contar. Agora vender mais eu. 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 Bora. Hein? Vender mais eu. Oi? Pedra. Não rapaz, vamos fazer assim. Eu vou também, eu vou também. Nós levamos só umas dez. Nós oferecemos mais para as pessoas assim que tu... Que passar na rua assim. E... Tomara que eu vou andar com pedra e eu estou doido. Estou doido. Só para fazer o teste, rapaz. Se ele realmente está ganhando esse dinheiro com essas coisas. Se esse dinheiro ainda é dele. Mas não é possível não a peste dele. Mas vai ter que levar nós indo para a fazenda. Que é? Que foi? Vamos ou não vamos? Cês quer dinheiro? Hum. Quer? Quer? Não é vender pedra? Bora ou não bora? Bora, bora, bora. Vamos fazer assim. Pega lá dez, botinho. Só para nós testar. Só para nós testar, rapaz. Não, rapaz, tu vai lá e vai e testa. Eu vou também. Nós pega as pedras e vamos testar. Ei, do teu Natal, é cuidado não. Compra as pedras dele tu mesmo, mestre. Não, vamos fazer assim. Tu faz o seguinte. Tu dá o dinheiro para ele aí e compra as pedras. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Vamos fazer assim. Vamos fazer um negócio. É o seguinte. Vamos fazer assim. Nós vamos lá. Não adianta ter medo não, rapaz. Tu é homem ou é o quê? Nós chega lá e nós só testa e nós vem embora. Nós vamos testar e se não der certo, nós vamos pegar o dinheiro deles. Nós pega esse dinheiro aí. Aí tem que procurar de onde foi que ele tirou essa peste aí. É assim, Dudu. Nós vamos. Se nós não conseguimos vender as pedras que tu está dizendo aí, nós vem embora com o dinheiro. Com esse dinheiro aí. Esse dinheiro aí agora vai ser de nós. Tá bom. Pois pega as tuas pedras aí, Brutinho. E quando chegar lá eu vou gravar para você e para a galera ver se vocês vão vender essas pedras ou não. E como é que sabe qual é a pedra boa? É ele que sabe que ele trabalha com isso aí. Vamos embora, Dudu. Tu vai ficar sentado aí. Pera, deixa eu terminar de contar. Bora, bora, bora. Vamos embora, Dudu. Quais as pedras? Ninguém sabe qual é não. Oxê, pega qualquer pedra aí, rapaz. Olha ali, dá zaropa ali. Bora, vem, vem, vem. Pega aí. Pega aí. Pega assim. Tu mesmo tu pega e dá para ele aí. As pedras, vai. Pega dez para tu aí. Quantas é que tem que pegar? Não sei quantas é não. A quantidade de dinheiro que você quiser ganhar, é a quantidade de pedra que você tem que vender. Tu não vai não, Francisco. Vambora, Brutinho. Vambora todo mundo. Tu vai também, Simão? Eu sou. Vamos fazer assim. Pega dez para Simão, dez para Brutinho e para Francisco. E uma pedra é quanto? Quanto é uma pedra, Dudu? Holanda. Holanda. Holanda o quê, menino da pele? As pedras estão corretas, não vai ser. Espera aí, espera aí, rapaz. Espera aí. Nós vamos, nós vamos, nós vamos. Vamos. Vamos chamar ele lá, chama ele lá. Chama ele lá, Francisco. Sim, Dudu, como é? Holanda o quê? Holanda, terra. Galera, é o seguinte, olha. Dudu vai pegar aqui as pedrinhas aqui. Chama lá, Brutinho, chama. Chama, Francisco. Catar. Catar. Rapaz, tu vai andar com mentireiro no meio do povo. Que mentira? Tu acha que ele vai conseguir vender essas pedras? Vai. Se fazer direito aí. O povo não sabe de onde vem as pedras. Meu céu, eu estou chutando que é do Catar. Se é do Catar, é do Catar, rapaz. Ah, entendi. Olha aí, Brutinho. O que foi? Ele está separando as pedras ali para tu. E é o seguinte, galera. Mas como, meu filho? Como? Quanto é, Dudu? Cada um é quanto? A pessoa é quem decide o preço? Pois, depende. Hã? Depende do tamanho também. Do tamanho? É que só essas daqui já vai dar uns 10 mil. 15 mil. Ah, rapaz. Pois é assim, olha. Tu vai levar quanto, Simão? 10, 5. O que? Só para testar. Só para testar, rapaz. Eu vou observar o trabalho dele. Rapaz, só 5, só para testar também. É, rapaz. Então, eu vou, eu levo, mas eu vou ver primeiro ele lá. Como é que funciona. Mas tu vai tentar também, vai? Não, depende do jeito que eles funcionarão. Mas tu não faz. Tu vai mesmo ou não vai? Hein? Só para testar, rapaz. Vamos embora. Eu só vou se não for. Olha isso. Mas eu vou, mas eu só vou testar depois que eles testarem. Eu vou. Eu também só vou testar depois que eles testarem. Olha lá. É o quê? Quem que está com raça nas irmãs? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, ó. Testa todo mundo junto. Dudu começa a vender e você vai copiando ele, fazendo o que ele faz. Fechou? Pode ser? Por que? Mas é nós tudinho, não é não? Francinho, tudinho. Sim, eu vou gravar. Se for nós tudinho... Ah, menino doido a pé. O que é isso aí? O que é, Dudu? Não meou... Não meou, essa daqui é Paraguai. Acho que não. Pronto, ela. Depois eu vou esperar Dudu catar as pedras aqui. Para nós vir para a rua. Quando chegar na rua, eu gravo para vocês esses meninos tentando vender essas pedras aqui. E tentando fazer o dinheirinho do dia aí. O pirão, o cálodo, né? Mas no caso, se não vender, nós voltamos com aquele dinheiro ali, né? Que ele tem. Fala com ele lá. Eu disse que era. É, né Dudu? É certeza que vende essa pedra. Só faltar, a Dudu está com trapalhada para cima de nós, né rapaz? Se não vender esse dinheiro aí é de nós, não é? Acabou. Pô galera, acompanha aí o próximo vídeo aí, que é nós tentando... Investir. Tentando aqui o investimento de Dudu. Deixa o like aí, se inscreva. Próximo vídeo é agora. Nós estamos partindo para lá. O próximo vídeo é eles meninos trabalhando aqui, vendendo pedra. Aqui, olha. Olha aqui as pedras. Holanda, Inglaterra... Lá tu explica direitinho no outro vídeo, rapaz. Não precisa explicar agora não. Toma! Vamos para a rua. E vamos fazer o pirão. Bora para a rua, meu filho. Vamos. É um lugar que tem muita gente que vende mais. Para gastuar, menino. Para gastar de Simão e de Franciuto também. Se liga aí no próximo vídeo, viu? Investimento. É dinheiro. Ju burro... Não é dinheiro? É dinheiro. É dinheiro. Tudo! Obrigado.